olha aí eu aqui de novo aqui tá destruído vou destruir esse aqui pula a ele pulando ao seu pulo é o seu pulo aqui é o seu tiro vamos ver peguei uma moedinha não sei do que serve o servir não sei eu vou atirando nos monstros não tem piedade de ninguém não vamos ver matar ele aqui eu já joguei esse jogo né pra já joguei o jogo quero saber mais vou deixar encher a barrinha de eu não sei o nome pegar o raio não sei pra que serve destruiu ao sangue o sangue é isso já sabe né vamos destruir tudo destruir esse negócio aqui tô 100% de sangue é o cenário é legal mano gostei do cenário olha que cenário legal o cenário legal mano vamos destruir isso aqui é fácil matar os matar os inimigos eu pulando e atirando eu pulo e dou tiro agora o vilão foi fácil matar o vilão vamos ver aqui vamos pular já contamos entrou em três minutos 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 o vídeo vai ser logo sanguinho aqui não pegar o raio pegar o raio o íntem já tem isso aqui vamos destruir isso aqui não isso aqui não destrói não tem que pular vai ser difícil uma parte eu vou falar para você o que vai ser difícil ah esse raio eu não sei falar em inglês mas sei traduzir mas esse aqui não sei traduzir não elas são são tudo monstro tudo monstrinhos vamos lá destruindo ó o vilão aí ó ó o vilão aí ó mata ele matei o vilão ae vem sangue ae eu pedi ele veio esse é o cara mano esse é o cara esse é o cara não teve nem canticine eu abaixei o rom a rom no site sim 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 é sim é S e M basei nesse site é lembre hum O que é isso? É uma nova arma Tem que ter cuidado aqui É aqui ó, essa fase Você pode cair aqui embaixo Você pode cair no muro No muro não Cair desse lugar Do lugar Já tem 100% de sangue Aí ó Falei pra você Se não quiser acreditar Ah, esse jogo Já estamos em 7 minutos Tô contando o tempo Eu quero ver a segunda fase Destruir esse barril Mas eu vou ficar de longe, é melhor né A lonjura é melhor Aê Destruir Consegui sangue Vamos destruir Essa aeronave Já tenho bastante O raiozinho Só não sei o que é isso O raio e o O xzinho eu sei o que é O raio é É sangue Não, o raio é o Não, o raio é o É esse É o tiro O raio é o tiro E o raio é o raio é o raio Ah, eu tô com protetor Essa arma é muito ruim Não, 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 não Não, não Muito ruim Essa arma Mano O Inventou uma arma tão ruim assim para jogar para o jogo eu preciso de sangue essa arma aqui vai fazer eu morrer ainda bem que eu passei daquela fase eu podia ter caído e eu quero energia sangue aí eu quero essa arma é melhor que adiante ai meu deus não não vou morrer nessa aqui não ela é para ter sangue ali ai meu deus ai meu deus agora que vem sangue né só porque eu não preciso um rezinho de tiro já estamos com uns 10 minutos de jogos eu quero passar essa fase mano essa fase essa adolescência é não tem nada a ver adolescência com essa fase e esse roxo e esse roxo eu vou parar o vídeo aqui e depois eu continuo e e